Salto som, ui! Alô, Gasson! Falta mais duas doze aí que o Giovanni pediu Ele quer beber, será? Canta comigo assim como as caras, deixa o Brasil, vai! Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas futilas já passam de cem O direca cheio também, aí fala de nome de alguém E te pego todo seu nome sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar quando estava louca Ao invés de te usar e te chamar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer, me liga se você quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Calma lá, um abraço, aí é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas futilas já passam de cem Eu diria que tá cheio também, aí fala de nome de alguém E te pego todo seu nome sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar quando estava louca Ao invés de te usar e te chamar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer, me liga se você É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer, me liga se você É muito louco quando a gente entranda Não me faça esperar Ui, Marinha! Em Braves, Rodrigo Mascarenha, 17 de novembro Lá em Poço de Fora, com Rick Rocha Ex-nova de Caju, Play da Sofrência Ui!